E nós estamos ali no primeiro bloco já comentando o que falta na vida do Miguel Proença, porque construir não é muito fácil, porque às vezes a gente começa a fazer, na verdade é um alicerce, começamos a construir e sempre alguém derruba. Então nós precisamos ser muito fortes para que nós possamos construir e emanar a tudo aquilo que está dentro da gente. E além de sermos fortes, precisamos ser corajosos. E essa coragem, essa força e ao mesmo tempo esse equilíbrio da sensibilidade e de uma visão que você tem de futuro, que talvez eu acredite que seja isso que hoje você está querendo permear o universo. É com você. Eu acho o seguinte, como ser humano, eu estou muito feliz, porque eu tenho uma família muito bonita, os amigos são maravilhosos, todas as pessoas que me recebem, me recebem muito bem, me comunico bem, comunico bem com as pessoas, as que eu não conheço, através de mensagens, eu me comovo muito com pessoas que eu não conheço, que estão sofrendo, procuro ajudá-las. Mas a minha grande missão, que eu acho que ainda não consegui chegar, é realmente exercer um trabalho de um grande projeto, que eu pudesse realizar um projeto musical, que pudesse atingir mais pessoas e não ficar assim, por exemplo, tentando convencer, sei lá, o patrocinador tal, o patrocinador tal, o patrocinador tal, que isso é muito bom, que aquilo é muito bom, que vai atingir não sei quem, que vai atingir essa área. Entende? Eu gostaria tanto de ter uma liberdade maior, de poder criar e de poder atingir um objetivo muito maior e que atingisse, por exemplo, uma formação completa, sabe assim, da infância, especialmente, da adolescência, que está completamente abandonada. E acha-se que, da juventude, você vê agora esse exemplo da juventude de Santa Maria, quer dizer, são jovens que entram numa casa que não veem absolutamente nada, a não ser querer se divertir com um conjunto que não tem a menor qualidade, absolutamente nada, quer dizer, é quase, não sei o que é aquilo, é inexplicável. E a maneira de se divertir não é, por que não vão para um teatro, para um clube, entendeu? Ouvir uma coisa melhor, né? E também atingir a comunidade que gosta de música, que sente falta da música. Eu convivo com pessoas que sempre estão dizendo, por que você não toca mais? Onde que você anda? Onde você está? Entendeu? Sempre assim, né? Então, é uma necessidade muito grande que eu sinto de me comunicar. Isso é uma coisa que realmente eu procuro. Miguel, vamos, eu vou dar, não você, e vou dar um salto nesse momento, lá em Brasília. Se os nossos governantes sentissem realmente o poder que nós podemos colocar nas mãos essa força da música, levando para a nossa juventude, que existe algo muito maior de felicidade, de realização. Eles soltariam verbas para os artistas fazerem e criarem, porque sabem a responsabilidade de um nome de um Miguel Proença. E eu acredito que nada vai segurar você nesse mundo. Eu estou aqui profetizando alguma coisa, eu tenho certeza de que você vai conseguir realizar esse seu projeto. Mas, para realizar esse projeto, desenhe, se você puder, aqui, dessa pauta que eu tenho aqui, invisível aos olhos das pessoas, mas na construção dos seus pensamentos, essa força para que você pudesse construir essa nova sociedade. Porque o que você está querendo fazer é uma sociedade nova, de gente, de crianças, de adolescentes, para não violentarem o mundo. Porque a música não é violenta. A música é equilíbrio. Eu acho que atingir através, é simples, é através da música, através de mostrar que, em outros países, as crianças apoiadas, os talentos, os grandes talentos, eles se transformam em grandes artistas. E esses jovens pequenos, eles podem mostrar aos jovens daqui, às crianças daqui, que também essas crianças podem tocar como eles. Então, o que acontece? Essas crianças nossas ficam recalcadas, elas se sentem, assim, abandonadas. Entendeu? Isso já é uma maneira de excluí-las socialmente. Então, a música tem uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Esse ano, eu fiz um programa, uma atividade muito grande, e levei um rapaz, entende, de uma comunidade, em que eu tocava uma música, piano na mangueira, um arranjo, né, do Ronaldo Miranda, compostor Egrudito, e, em um certo momento, ele entrava e tocava o pandeiro, entendeu? Com repercussão. Então, houve uma integração. Isso, para ele, foi uma maravilha estar junto comigo, entendeu? Agora, você pode imaginar, se a gente consegue chegar, atingir toda essa população carente no Brasil, que é talentosa, que é maravilhosamente talentosa. Você tem o dom de buscar talentos. Eu tenho. Eu já consegui. Eu já entendi isso. Olha, você não tem ideia da quantidade de talentos que passaram na minha casa. Você não tem ideia. Eu não vou dizer o nome deles agora, porque estão ultra famosos, e eu não gosto de aproveitar, não gosto deles. Com certeza, está certíssimo. Mas são ultra famosos, entendeu? Então, isso, através da minha função de diretor da Sarsila Meirelles, de diretor da Escola Vila Lobo, diretor do Teatro César em Porto Alegre, sabe? E diretor artístico do Festival de Cascavel, durante dois anos, sabe? Do Circuito do Lago, que foi outro grande projeto que eu fiz no Paraná. Então, todos esses projetos deram fruto, sabe? Agora, como eu disse, você muda a política e os políticos, a primeira coisa que fazem é cortar, entendeu? Esse Piano Brasil, que eu fiz anos, durante sete anos, agora eu recebi a notícia do novo presidente, que eles só querem fazer educação, não querem fazer cultura. Isso é uma ignorância absoluta. Como que vai separar a cultura de educação? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho.